Semana de 31 de janeiro a 4 de fevereiro, na segunda-feira a mesa diretora da Câmara se reuniu para planejar os trabalhos do ano legislativo de 2022. Estiveram presentes o presidente, vereador Palinha, os vereadores Kula, Cláudia Gabriel e Érica da Liga do Bem e a diretora administrativa da Casa, Silmara Ferrari de Barros. Na noite de terça-feira, a Câmara recebeu uma audiência pública de responsabilidade da Secretaria do Verde. No evento, foi apresentada e debatida com a população a fase de diagnóstico do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Amanhã de quinta-feira começou com uma reunião dos vereadores para tratar de assuntos relativos às sessões plenárias e às comissões internas. Em seguida, o grupo participou de um treinamento para aprender a usar uma nova ferramenta implantada na Câmara, a assinatura eletrônica e certificação digital nos documentos que integram o processo legislativo. À tarde, lideranças políticas de São Manuel estiveram na sede do Legislativo para uma reunião com a vereadora Cláudia Gabriel, em pauta possíveis projetos conjuntos e as relações políticas entre as duas cidades. Fraternidade e educação é o tema da campanha da fraternidade deste ano. E na sexta-feira de manhã, uma reunião entre direção, presidência da Câmara e coordenadores da campanha marcou o início dos preparativos de atividades relativas à data. O último dia da semana teve ainda o encontro dos vereadores Silvio, Sargento Laudo e Palinha com as forças de segurança local para retomar a discussão sobre a regulamentação do consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos na cidade. E fique ligado, na segunda-feira, 7 de fevereiro, as sessões ordinárias semanais da Câmara de Botucatu estarão de volta. Acompanhe ao vivo, a partir das 7 da noite.